Olha só, meus amigos que acompanham nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu, estamos aqui em uma casa do Queima Lata, e aí essa paisagem já está ficando tão bonita, porque ela fica verde e nos relembra o tempo de menino, de criança, menino do buchão, que estava caminhando descalço com a calça, com calção, chamava de calção, rasgado, e lá atrás ficava tudo descoberto, vi muito essas situações, tal era a condição que não tinha para comprar sequer uma bermuda, um short, e isso andava descalço, porque sandália era só tempo em tempo, e aí a gente, até isso faz a gente lembrar daqueles velhos tempos, onde a gente também, apesar do sofrimento, de muitas situações, mas a gente também era feliz, porque todo mundo era inocente, hoje está todo mundo sabido até demais, e essa sabedoria às vezes não é usada para o bem da humanidade, termina às vezes não é prejudicando, mas alterando os pensamentos, ou seja, vamos fazer aqui uma visita, ou sei o que, mas lá ele não está em casa, porque acabando de passar em frente, vai para o Mundo Leó, e disseram que ele está para, ele está um cercadinho ali, porque esse pessoal da roça, por mais que eles sejam proibidos, e não podem, eles estão lá, embora estejam sentados numa pedra olhando, a paisagem, mas eles estão lá, que é uma questão, é uma ocupação da mente, e aí com certeza a Janiel está para cá, já fui, fomos informados ali, e aí a figura velha com certeza está em casa também, vamos fazer essa visita, e tomar aquele velho café, e quem sabe até mesmo a melancia do quintal, não sei se o, se é daquele jeito que está em casa, o André, não chora não, bebê, e aí chegue a pescador, é isso aí, vamos lá, tomar aquele café do queima-lata, e aí Janiel, Janiel, minha filha passa um café, rosa, é isso mesmo, está com alguns dias que nós não vem ali na casa da família, queima-lata, portanto é hoje, meu amigo, quem sabe também, se ele souber que a gente tiver passado para cá, ele já vem comendo para cá também, com certeza, o seu Luiz Júnior gosta de nos recepcionar, e aí é aquela alegria, a interação, é só alegria, está meio nublado aqui o tempo, mas é as nuvens que se preparam para logo mais se transformar em água, ou as nuvens já é água, como é que é? Eu acho que as nuvens vão se transformar em água, por que não caem agora? Porque precisa dar temperatura para dissolvê-las, eu acho, não sei, tem que falar com o Chiquinho do Jan Morada, porque gosta de química, né? É. E aí com certeza, há uma teoria, não sei se explica, mas, quer dizer, não sei se justifica, mas explica, né? Com certeza, eu acho que tem a ver. Tem a ver. É. Você bota uma chaleira para ferver a água, quando a água ferve, que esquenta bem, a tampa da chaleira fica mais, fica com tanta água, né? É. É isso mesmo. Olha a minha pesquisa. Já explicou. A direita segue o rio. Isso, e para cá. Aqui também, você vai ver nos próximos vídeos, a gente vai atravessar o rio para outras diligências, outras entregas de recebido, lá para a família, vila, queima lata. Será o burro do seu queima lata? Acho que não, né? Eu acho que não, não, é o cavalo. Ah, o cavalo do seu Luizão. Ou seja, o seu Luizão também gosta de criar porco, cachorro. Onde está o pessoal? Chegamos. Portanto, vamos já saber. Sim, obrigado pela recepção. Boa de casa. Janiel não está por aqui? O cachorro quer passar onde não cabe. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. A Janiel está por aqui? Está não. Não, está por... do outro lado. Do outro lado da casa? Do outro lado. Ah, dá de atravessar ainda, não é isso? Dá, ela está, foi na Uniel, agora está. Na Uniel? E cadê o seu queima lata? Está para a roça. É. E esse aqui? Como é que está? Está bom? O bem como vai, mandou o lebracho para a senhora. O bem como vai. O bem como vai. Algumas pessoas, ah, por que não leva a dona Rosa para conhecer o seu, o seu, o patônio? Você conhece o patônio? Não, não é? Está vendo o celular. No celular? Você viu ele no celular? Eu coi ali no... Eu vi um velho, sei se é ele. Um velho não, um idoso, não é? Mas ele estava dentro do celular. Não sei o que eu... Não, porque eu digo assim, meu Deus, como é que ele caiu ali dentro? E esse seu pé que está forrado aqui, o que foi? Eu comprei a bebida do senhor ainda. Sei. É mesmo. Aí eu botei o algodão. Entendi. Ele veio, comei e voltou de novo. E o almoço, o que foi? Franco. Cocoricó, né? Sabe mesmo a que fez? Foi. Eita, aqueles temperos de casa, bem caseiros, né? Foi, o tempero sardinho, o salvo e a pimenta. Ai, pimenta. Ah. Tem desmoído, mas eu não, de cá de vidro. E eu não tenho? Não tenho o quê? Dá a questão pelo que é moído. Não. O melhor é moer na hora, mulher. É bom. Está se acostumando com a parte superior, né? É. Dos dedos. Aí com a ideia, depois que acostumar direitinho a parte superior, que é a parte de cima, né? Aí usa a outra. Isso mesmo. Né? Como é que anda o grosso? Como é que anda a sua família? Está bem? Está bem. Eu andei lá do vídeo, mais que eu ia. Foi? Foi. Você foi de pé ou de moto? De moto. Você não sabe andar, né, Dona Rosa? Parabéns. Não, eu vou na garota. Ah, entendi. Aí deixou a sua Luizona sozinha em casa. Foi, Luda. Ficou chorando de saudade da figura. Quando chega o ar, o almoço estava feio. Né? O André fez que ter sorte pra ele. Feio. Que ele não faz, nem pra ele. Ele não faz, não. Ele não esqueceu o sal, a comida mais não, né? Não, saiu do ar. Foi só naquele dia mesmo, é a Dona Rosa? E aí ficou marcada para o resto da vida na sua mente. Aquele dia tão especial. Tem café, eu passei ainda agora. certo. Foi mesmo? Então a senhora sabia que a gente ia vir pra cá. Você sentiu que a gente ia chegar aqui? Não, mas fazia dia, podia aparecer hoje ou amanhã. Hoje é que dia, Dona Rosa? Não sei. E amanhã, que dia é? Hoje é terça. Amanhã, amanhã, que dia? Amanhã. Hã? Terça. Pois é, hoje é terça, amanhã, que dia é? Não sei, é isso que também vai dar um ano. Ah, é. Gente, a Dona Rosa já está recebendo benefício há décadas e décadas. Eu vou até ver com a Janiela essa questão da documentação porque ela tem um direito garantido, mas falta correr atrás da documentação e tantos outros documentos que precisa para dar o direito à Dona Rosa para comprar as bolachas, não é não? Como é que está a despensa? A despensa está lá. Ah, mesmo jeitinho, né? Ah, então está bem. Porque na última vez que eu andei, estava bem. Está. Está do mesmo jeitinho, então está bem, não é isso? Está, mas ainda tem no arroz, no arroz. Sim, porque então está bem. Tem arroz, tem farinha, tem feijão, tem carolzene, tem óleo. Óleo, óleo e farinha não tem não, que a gente está usando né, viu? Ah. Óleo de comer ainda tem óleo, não dá para melhorar. Você usa pouco, que o Dona Rosa não usa muito não? Por quê? Porque senão fica a barriga muito grande e gorda, viu? Tem que usar pouco óleo, pouco açúcar e pouco sal, tá bom? São os três ingredientes que a gente tem que fazer só de conta que bota, é o óleo, o açúcar e o sal. Apesar que tem gente que gosta mesmo de comer. A neném saiu daqui o irmão Raimundo. Que neném? A neném, minha prima neném, a neném é a mulher do Luiz Caboquinho. Luiz Caboquinho? Sim. Ah, sua prima? É, saiu daqui o irmão Marro, Canela Seca, Marro. O que é isso? Dona Rosa, não tem outro nome, a gente chama ele assim? É Raimundo. A gente chama ele Canela Seca? Não. Você falou aqui de alto. Não, Canela Gorda. A Dona Rosa inverteu. Tem uma moto zoando, será a Joana e ela já voltando? Não sei, ela foi aguentar, a gente passou a moto para a gente ir assim. Vou reparar ali a panela logo e eu ver de novo. Tá, vou lhe esperar aqui, viu? Olha a rapidez, imagina botar a Dona Rosa para caminhar junto com o Homem de Pedra, com o Barba de Bode. Barba de Bode. Aí sim, é o Raimundo, não é o Anastácio não, é o Raimundo. Mano, é o Otávio? É o Raimundo Otávio. Raimundo Otávio, né? É. Essa mulher é Barba de Manoel. É, Raimundo Otávio. E aí, botando na competição quem caminha mais rápido vamos bater igual, viu? Uhum. Ele caminha rápido também. A Dona Rosa foi buscar o café e aguardar aqui. Eu vou querer um golinho. Será passou agora mesmo, foi? Foi agora, hein? Como é que é na sua saúde? Saúde está bem. O pé é pior e a melhor. Está bom? Não lhe dói nada não, Dona Rosa? Dói. Cabeça, barriga, coluna. Cabeça dói. As costas, não. Está aqui, eu vou... Todo dia. Não. Vocês vão passar aqui? Acho que não. Tem um barulho de moto aqui, meus amigos. Quem está passando ali é o Newton e o Raquel. Eu deixei áudio para ele de manhã, por isso que ele não tinha respondido. Está aqui na região. Passaram. Passou. É. 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 Passou direto. Direto. É. Passou aqui, Dona Rosa? Deu aqui também? Deu aqui também? Deu. A caixinha ali do lataxe aí e o tambor aqui. Está parando, ó. Sei. Está parando a chuva de lá. Entendi. Meu Deus, agora tem medo muito de trovão. Você tem medo de trovão? Sim. Aí como é que você faz? Você agarra com o seu Luiz? Não, me deita. Só se deita, não é, Dona Rosa? E deixa o trovão cair, viu? Mais? Não, senhora. Muitíssimo obrigado. O carro é desertão. É. É a Dona Rosa. Você quer ver o rastro do carro? É. Se você tiver visto o rastro do carro, mas também é difícil imaginar se somos nós. A gente tinha se vindo de moto e a gente tinha se encontrado, viu? É a casa da Dona Rosa e do Sr. Luiz Jona, lá na beira do Rio Longá. São os ribeirinhos, ribeirinhos, que moram na última casa da região do Bernabé. Como é que você chama essa região aqui? Essa localidade? Como é que é o nome? Tabuleiri, né? Aqui é o Tabuleiro. Tabuleiro. E é só lá, Bernabé. Ah, é lá onde? Lá onde o Rami mora. Ah, só lá mesmo, né? É, a Dona Rosa. A Dona Rosa é o seguinte, depois eu venho aqui conversar com o Sr. Luiz Jona, portanto, muito obrigado pela sua recepção, pela boa conversa, pelo café, viu? Ah, então a senhora já pede desculpa, desde já que naquele dia a senhora não... É, não podia conseguir falar. Sei. Mas hoje tem alguns alôs assim, mesmo assim, tá? Tem baixinho, mas tem. Baixinho? Mas eu tenho que escutar. Alô, Dona Jérica Melo, seu carro tá unido. Dona Duda. Quem mais? Seu João e a Hermel... Gente. Seu João e a Dona Hermelinda. Seu João tá na UTI, não sei se Vita... Seu João tá sendo gravado hoje, 17 de janeiro de 2023, mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Até então, ela nos diz que a gente tinha, que ele tava muito mal na UTI. E o cartel infineu, porque eu nunca me esqueci. E nem vai esquecer, é isso mesmo? Portanto, lamentava ser uma pessoa tão boa, de um coração muito grande, Ah, tá no meio do meio, que é coração, né? É, coração e outros problemas de saúde, tá na UTI. Segundo a Dona Hermelinda, Dona Hermelinda... Saúdez na causa. Reze, ore por eles. E o dono rosa? É, tem que fazer em Deus que o seu... Seu menino... Não é o meu não? Seu João. Seu João, fique bom da saúde dele. Que foi de onde tudo começou, a sua história, a sua casa, tudo foi através. Que foi onde tudo começou, a história, a sua casa, e através. Através do seu João e a Hermelinda. Seu João e a Dona Hermelinda, vem de alta. Vem de alta, é. Quem mais? Como é o nome da Piracuruca? Não esqueci, não esqueci de tudo. É o... Como é? Neto? Não. O nome do Piracuruca, do Piripiri. Do Piripiri. Ah, Piripiri. É, você é de Valostrosa. E a mulher? Nayara. Dona Nayara! É, a senhora falou de alto. Não, para escutar. Não, agora é escutar mesmo, porque... Dona Nayara! Aquele abraço. Aquele abraço. Toda vez que eles vêm, eles vêm, traz peixe para as figuras. É peixe, merenda. E outras merendas, não é isso mesmo? outras merendas. E a senhora adora, não é? Gosto. Você gosta mais de merenda, mais do que comida mesmo, Não, eu como tudo, é comida, arroz, carne, merenda. Pronto, é o que vinha, né? Eu queria perguntar para a senhora uma coisa, tem alguma melancia naqueles pés? Tem uma para cá. A senhora, será para mim? Eu dou, faço questão não, não vou buscar não. Você não faz questão, não é Dona Rosa? Não. A gente não mexe com delegacia. Não. Eu vou buscar ela ali. Gente, muito obrigado. Você tem uma coisa que eu gosto, essas melancia, gente, do quintal, que não tem nenhuma gota de... Olha os pés lá. E tem também para cá, não tem nenhuma gota de agrotóxico. É isso? É isso. E quando a Dona Rosa não faz questão, e se fizesse carro muito caro, porque tudo começou de uma melancia. Brincadeira, é uma figura... Quem acompanhou os primeiros vídeos sabe toda a história, quem vem acompanhando toda essa trajetória deles aqui sabe como é que foi, não foi fácil. Onde a gente, através desses vídeos, consegue construir casa e tantas outras doações, onde a maioria gosta desse tipo de vídeo e outras pessoas odeiam esse tipo de vídeo de pessoas ganhando casa, ganhando reforma, ganhando presente. Tem gente que odeia isto. E deixa uns comentários que às vezes a família até fica sabendo, até fica pensando, meu Deus, no caso do seu Luiz Jona, o que foi que eu fiz se a pessoa falar tão mal de mim? Eu falei, não, seu Luiz Jona, essa calma, são pessoas que ainda... Eita! São pessoas que ainda não entenderam o sentido da vida. Eita! Eu vou lhe pagar. Você quer quanto nela? Nadinha, é dada. Todinha? Todinha. Você comeu com seu amigo. É meu amigo, ele? Não sei. Você tá dizendo, Ana Rosa? Não sei. A senhora deve trazer uma faca, pode ser? Vou e duas colheres. Ah, certo. Porque vai ser comida nesse momento, meus amigos, porque... Eita! Aqui vale mais do que uma viagem pra Nova York, vale mais do que uma viagem pra qualquer lugar do mundo, que são os presentes, assim, de... de tanta simplicidade, de tanta... né, humildade, assim. Humildade. O que eu poderia dizer assim? De bom coração. De bom coração, sem nenhuma maldade, sem nenhuma intenção. Esse daqui, das pessoas mais simples, é que a gente recebe os maiores e melhores presentes do mundo, porque elas dão de coração. Não é que você tá assistindo o vídeo também e não dê de coração, mas tem que ser de coração. Tem que ser, como a gente já falou nos vídeos, que a caridade, a doação, eu tenho que ficar mais feliz do que ela que me deu esse presente. Não, na verdade é o seguinte, ela tem que ficar mais feliz do que eu que tô recebendo esta melancia, isso mesmo. Com certeza. Você ficou feliz em me dar melancia? Fiquei. E eu tô mais. Tá? Ah, meu Deus, eu sou da partida, tanta felicidade. Teve duas colheres e uma faca. Daqui pra melancia, as colheres pra boca. Ah, entendi. A faca é pra melancia. A faca é pra melancia. É, e a colher é pra comer a melancia. E as colheres, as colheres pra boca. Vai que o Chaguinho usa tudo errado, né? Não, mas ele sabe. Tá quase passado, mas tá madura. E quase chegamos atrasados pra ela. Não, eu morri, eu fico. Não, não, aqui não cresce mais, aqui é... Cresce mais, cresce mais não, depois madura. Cresce não. Ah, só se tiver empanturrada, né? Não, se tiver empanturrada aí, acabou, foi tudo. É, dona Rosa e sua simpatia. A melancia. Tá quase passando. Meu Deus. A melancia é muito madura, ela fica assim, ruim. É? Você tava aguardando pra quem era mesmo? Um dia que você aparecia essa. Pois é. E agora eu tava com medo, né? Porque quase passou do ponto. Mas tem ainda as novinhas. Quando for assim, pode comer, não guarde, porque não pode guardar pra amanhã. A deneia devorou um pedaço aí, foi assim. Muito obrigado, dona Rosa. De nada. Obrigado por tudo. De tudo. Deixar um abraço aqui para o... Queima, lá. Pronto. E para o Chora Não... Chora Não Bebê. Você pode deixar um louco Chora Não Bebê? Alô! André. André. Pronto. Queima, lá. Queima, lá até o café, ó. Pra tomar. Ah, sim. Eu pensei que era seu Luiz Jornal. Desculpe, tá? Eu quero ir. Ah, certo. Pois, muito obrigado. E se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. E se inscreva também no canal do Chaguinha Pescador. Rumo a 100 mil, amigo. Opa! Obrigado a todos. Melancia para comemorar, porque o bolo de puba tá difícil. É. Dona Rosa, você gosta de bolo de puba? Adoro. Ah, você não? Aquilo eu achei muito bom, muito abrugado. Ah, já é. Eu, ó. Deu demais, não sei me dar. A dona Rosa não gosta de bolo... A dona Rosa não gosta de bolo de puba. Ela adora. Eu gosto. Tu faz de goma, fulgura. É, em breve eu vou trazer mandioca pra fazer puba, viu? Em breve. Tá bom, dona Rosa? Você sabe tirar a puba? Nunca tirei, não. Nunca tirou, né? Ah, certo. Eu tenho que tirar a puba pra só fazer um bolo, é bom. Mas você sabe fazer o bolo de puba, sabe? Eu mando fazer, é pensado. Ah, você nunca vendeu fazer bolo de puba, né? Não, eu faço de pudim e de goma. Mas de puba eu nunca fiz, não. Mas tem gente que sabe fazer. Seus pais não ensinaram a senhora a cozinhar, não? Não tem arroz? Seu pai não ensinou... Sua mãe ensinou você a fazer bolo, cuscuz, arroz? Seu pai e sua mãe já morreram, não já? Já, minha mãe já morreu e meu pai. Você tinha quantos anos quando sua mãe morreu? Não se lembra. Seu pai já morreu e meu pai já morreu. Mas você sente falta da sua mãe, sente? Uhum. O que você lembra dela? Eles eram bons para você, era? Uhum. É. Era bom. Ah, muito bem. Então, resta só a saudade, né? Não. Como era o nome da sua mãe? Chaga. Meu pai era Luiz. Aí você chamava ele de Luiz mesmo? Ah, não. De pai mesmo. De pai. Pai Luiz e mãe Maria. Não, minha mãe era Chaga e meu pai chamava Luiz. Chava Luiz. Aí vocês moravam em Batalha? Não. Eu morava em Batalha mesmo. Pra ver. Ah. Aí vocês são quantos irmãos? De irmão morreu. De irmão era quatro, morreu um. Ficou quanto? Um foi-se embora e nunca mais. O Tony, que é meu irmão, o Pedro morreu de acidente. Eu fiquei o irmão chamado Pedro, mas ele morreu de acidente. De que, mulher, esse acidente? De cara. Ele não falou, meu irmão. Ele não mora em Batalha. Porque ele falou, aí eu assinava com o César e minha irmã. Ah, você morreu até minha irmã, sua? Foi, afinal, Conceição, afinal, Isidora. O Isidora foi de acidente, a sua irmã? Não, foi com coisa que deu comida que fez mal a ele. Ah. Sei. E a Isidora? Ah, a minha irmã morreu, doerceu e morreu. A Conceição. Sei. Muito bem. Agora o menino que chamou o Otão e foi-se embora nunca mais. O Tom e meu irmão, agora o Pedro morreu. Mas o Otão era o caçula ou o mais velho? Era o caçula mais novo. Ah. Agora a gente não vai andar em Batalha e o Pedro foi-se embora. Quem sabe, não é o menino. Nem notícia do Tom. Otão, me dá notícia para a Dona Rosa. Como é o seu nome completo, Dona Rosa? Meu irmão e a completa é a Rosa Maria Carvalho da Silva. Rosa Maria Carvalho da Silva. E o Antônio é o quê? Antônio Carvalho da Silva. Do André, que é o nome dele? Não, o seu irmão Antônio, meu nome dele. Eu não me lembro, não. Não me lembro, não. Ah. Pois está certo. Valeu. E se inscreva aqui em nossos canais. Muito obrigado a todos. Valeu. Dona Rosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.